Fala aí meus queridos e queridonas também, tudo tranqs, aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O cara do TI, bom meus queridos e queridonas, antes de começar o vídeo eu quero agradecer e muito o apoio de vocês que eu venho recebendo nesses últimos dias, o canal tá crescendo, tá crescendo, falta pouco pra gente chegar na marca de 2 mil inscritos e eu fazer a live de comemoração de 2 mil inscritos, então se você é novo no canal, clica aqui no botão de inscrever-se é grátis, é incolor, não, incolor não né, mas é só clicar aqui e você ativar o sininho também e vai receber todas as notificações, atualizações que eu vou jogar aqui no canal, beleza? E se você já é velho de guerra aqui no canal, deixa o seu like, isso vai ajudar e muito também, se você é novato, deixa seu like que isso vai ajudar e vocês dois, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais é muito importante, beleza meus queridos? Sem mais enrolações, bora lá pro vídeo! Bom meus queridos, como vocês podem ver aqui na tela né, eu fiz um artigo no meu site, se vocês ainda não conhecem é só digitar aí canalcaradoti.wordpress.com e eu fiz aqui uma listinha de quais aplicativos né, pra quem tá vindo hoje né, pro mundo Lerox né pra vocês estarem utilizando né, eu fiz aqui 16 programinhas né, entre Office, comunicadores, navegadores e afins e como vocês viram pelo título do vídeo, eu vou ensinar como instalar né, porque ainda tem muita gente que não sabe como se instalar programas no Linux né, eu tô voltando aí com uma série aqui no canal que eu tinha parado um pouquinho, que é de tutoriais né, ensinando como instalar as coisas o vídeo passado eu ensinei a como instalar Drive, então se você não viu é só clicar aqui no cardzinho depois desse vídeo, beleza? E eu vou estar ensinando a você como instalar Drive, tanto NVIDIA, AMD, Intel beleza meus queridos? Bom, aqui eu fiz essa listinha, o link vai tá aqui na descrição do site né, então tem o LibreOffice né, pra você pegar a última versão, o FreeOffice, o Skype, o Franz, o Rambles, o Telegram então tem um monte de programas que vocês podem estar instalando, tá bom? Eu vou pegar aqui o Office né, como um exemplo né, então aqui na imagem a gente clicando vai direto pro site aqui deles, tá bom? Eu já vou falar sobre AppMade tá, então vamos voltar aqui ó, a gente clicou vai vir aqui na na parte né, de tá baixando o LibreOffice né, o LibreOffice já vem na maioria das distribuições Linux, tá bom? Só que algumas vêm com uma versão meio desatualizada e tal né, então se a gente for ver aqui do lado a gente tem vários formatos que a gente pode tá baixando né, então eles colocam novo, estável, versões em desenvolvimento né, e aqui tem a versão Flatpack, Snap, AppMade né, aqui a gente pode tá baixando também via .deb e .rpm, .deb é para as distribuições que derivam do Debian né, então contando com o próprio Debian, Ubuntu, Mint, Elementor e por aí vai o ponto RPM é para as distribuições que vamos dizer assim deriva do Fedora ou da Red Hat né, mas dentro delas tá o OpenSUSE, o próprio Red Hat, o Fedora, deixa eu ver se eu estiver esquecendo mais alguma, mas as que eu lembro por hora são essas daí né, então se não é derivado do Debian e nem do Fedora aí e afins, você pode tá usando o AppMade né, que a maioria das distribuições já utilizam né, mas antes de eu falar disso daí, a primeira que a gente pode tá utilizando é pela loja de aplicativos do próprio sistema, como eu estou aqui no Mint né, vou aqui em menu, eu vou colocar aplicativos, vamos lá, aqui ó, gerenciador de aplicativos está no Mint, mas no Ubuntu pode ser Gnome Software, enfim, tá, a gente vai abrir aqui, tá, e aqui tá a lojinha né, só pra ficar um pouquinho maior, e a gente pode tá utilizando essa lojinha pra tá instalando, beleza? Então, meus queridos, então a gente tá aqui nessa lojinha né, então a gente tem aqui vários programas, é, já, que já vem junto com o repositório da distribuição né, então a gente já vê aqui que o Mint ele disponibiliza o Dropbox, o Blender, o Falesila, essa versão aqui do WhatsApp não está mais disponível né, o mantenedor mantenedor não, não dá mais suporte por questões burocráticas lá com o Facebook e afins né, tem aqui o Virtualbox e tal, então o Mint ele já vem integrado com o Flatpack né, vou deixar também aqui o site do FlatHub né, e também do Snapcraft né, são as duas lojinhas aí dos pacotes né, tanto Snap quanto Flatpack, e lá eles ensinam como você integrar ao seu sistema. Bom, aqui o Mint ele já tem o Flatpack integrado, tanto que tem aqui a partezinha né, então você pode tá instalando os programas via Flatpack né, ou você pode vir aqui na busca né, então, por exemplo, o Chrome ele não vem pro padrão, mas ele vem o Chromium né, então você pode vir aqui, você dá um clique, instalar, põe sua senha e já era. Mas se você quiser instalar o Chrome, aí vem um outro pulo do gato que eu vou tá ensinando a vocês, um programinha que eu recomendo pra vocês é o Gdeb, instalador esse aqui ó, eu recomendo porque ele é muito parecido com o Next Next do Windows né, pra quem tá chegando, como eu já tenho ele aqui instalado por padrão, Então, aqui se você não tiver ele instalado, você pode instalar aí no seu sistema né, é só procurar aí na lojinha por esse programa aí, o Gdeb, então você lá instala, e na hora que você for é baixar o programa né, então por exemplo, se você baixar um .deb, então vou pegar aqui ó, tenho até uma pastinha já com os darodes né, então aqui ó, por exemplo, o VirtualBox né, ou por exemplo, o Luthers, eu dou um clique só, botão direito, aqui em propriedades né, e vem aqui ó, abrir com, e você manda com o Gdeb né, porque na hora que você for instalar, você vai dar dois cliques, ele vai dar, ele vai abrir né, ele vai tá lendo o pacote né, e aqui ele vai dizer, por exemplo, eu já tô com ele instalado né, senão aqui ele vai dar um aviso de quais bibliotecas vão tá instalando né, e aqui em vez de reinstalar, ele vai tá instalado, você dá um install, coloca sua senha e deixa o sistema fazer por você, tá bom? Então, é, outra forma de você tá utilizando os programas no Linux né, é os pacotes ApeMade né, eu separei aqui alguns né, ele é como se fosse uns portáteis, vamos dizer assim né, entre aspas, então o ApeMade é o que? Ele já vem com toda a base do programa ali, eu baixei essa versão aqui do LibreOffice tá, mesma coisa, a gente vai dar um clique, agora a gente só vai dar permissão, então a gente vem aqui em propriedades, e a gente vai dar permissão pra ele se tornar um executável né, pra o Linux conseguir executar ele, então eu tô falando, o que eu costumo fazer, eu habilito isso daqui, e habilito leitura e escrita, então eu deixo isso daqui bonitinho, seria no terminal CHMOD777 tá bom? A gente fecha aqui, a gente dá um duplo clique né, a primeira vez demora um pouquinho, mas na segunda ele torna um pouco mais rápido, então tá aqui ó, o LibreOffice né, você não precisou baixar os .dev, nada demais, e aqui você escolhe qual a versão que você quer do seu LibreOffice né, então por exemplo, versão não, qual o programa dentro do LibreOffice você quer que abra, então por exemplo, eu fiz aqui a planilha, trabalho e tal, tudo bonitinho, aí depois eu vou lá e fecho, e aí você tem tudo concentrado num lugar só, beleza? Então é isso meus queridos, vai instalar programas no Linux, não tem nada demais, é super fácil, beleza? Então a primeira seria via lojinha né, que seria o gerenciador, enfim, que aí você escolhe qual o programa que você quer, então por exemplo, aqui tem o Inkscape né, que seria o manipulador de vetores né, com CorelDRAW e afins né, então ele tá aqui também, você tá a um clique né, vale a menção aqui que você também pode procurar pelos PPAs das próprias desenvolvedoras né, então procura muito bem, dá uma buscada dentro das comunidades qual o PPA que tem lá, um dos mantenedores e tal, pra não ficar instalando o PPA de qualquer um né, que se não dá zica aí no seu sistema tá, então, o vídeo de hoje é isso, explicando que dá pra você instalar via .deb.rpm né, que seria, eles seriam os equivalentes ao EXE do Windows né, ou o MSI, tanto faz, tá, também tem o AppMage, tem o Flatpack e o Snap né, então esses dois aqui só requerem que você habilite aí no seu sistema, vou deixar o link aqui também na descrição, tá bom, e também via AppMage que seria tipo um executável aí, que já tá tudo ali, você só executa, tipo não precisaria tá instalando o sistema, já tá tudo ali. Tá bom meus queridos, espero que tenha ajudado vocês nessa nova empreitada, queria mostrar que não é tão difícil assim, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam, ou melhor, se lembrem, se inscreva aqui no canal, é muito importante, compartilha por aí pros amiguinhos que acham que é tudo difícil instalar aqui no Linux, beleza meus queridos? Deixe seu joinha, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Espero vocês até uma próxima, aquele abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho